Olá meus amigos, eu sou Reinaldo Cordeiro, essa música é padroeira, composição do Rafael Henrique e Leandro Teodoro. Minha fé tão grandiosa, junto com uma devoção Pediu que use casas e versos com o coração Para Santa Padroeira, vão te dar inspiração Nossa Senhora merece muito mais atenção Por isso fiz um pagode em forma de oração Santa Virgem Padroeira, protegei a nossa vida Do que estás perto do Pai, és a nossa mãe querida Ó, vai por nós pecadores, ó Senhora Aparecida Homem tão redante, sou um pobre pecador E escreve estes versos pra cantar de seu louvor Do que estás perto do Pai, do Santíssimo Senhor Pede a Ele proteção pra este povo sonredor O nosso Brasil precisa de uma chuva de amor Santa Virgem Padroeira, protegei a nossa vida Do que estás perto do Pai, és a nossa mãe querida Ó, vai por nós pecadores, ó Senhora Aparecida O que tens me perdoado e sempre me sofrido Tem sempre me dado força e também me atendido Medoar em todas as faltas que eu tenho cometido Se não for Tua, amor santa, o futuro está perdido E ai todas as crianças do nosso Brasil querido Santa Virgem Padroeira, protegei a nossa vida Do que estás perto do Pai, és a nossa mãe querida Ó, vai por nós pecadores, ó Senhora Aparecida Santa Maria, Mãe de Deus Ó, vai por nós pecadores Agora e na hora A nossa morte, amém A nossa morte, amém Que és o Igreira Cor опыт A nossa morte, amém Deve a sua família Obrigado.